Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia monstruosa de como vender rifas em grupos de WhatsApp. Nós temos um robô que ele encontra grupos em todo o Brasil do assunto que você preferir e ele automaticamente faz a divulgação das suas rifas dentro desses grupos, cara. É algo fantástico. Ele trabalha pra você 24 horas por dia, 7 dias por semana e divulga suas rifas. Agora, qual que é a matemática legal dessa estratégia? É que, por exemplo, você divulgando suas rifas através de WhatsApp, através de Instagram, você divulga um a um. Esse robô, levando em consideração que cada grupo de WhatsApp tem 250 pessoas, ele atinge 250 pessoas por grupo. E ele pode alcançar aí 50, 100, 200 grupos em um único dia. Eu vou abrir a tela do meu computador e vou colocar esse robô em funcionamento te mostrando como ele encontra o grupo, entra sozinho, posta a sua divulgação da rifa e deixa todas as pessoas ali cientes da oferta que você tem a fazer. Você pode usar pra divulgar sua rifa e vender suas rifas e faturar alto no mercado de rifas. Como você já sabe, a gente ensina tudo isso aqui no canal. O nosso canal é o maior canal de rifas online do Brasil. Tem mais de 80 vídeos, tem 9 mil pessoas engajadas. É o canal que mais responde todas as suas dúvidas referente ao assunto. Porque nós, da DRT Sistemas, estamos há dois anos no mercado levando as soluções completas pra quem tá entrando nesse mercado de rifas online. Hoje temos mais de 2.700 clientes ganhando dinheiro nesse mercado e por isso somos sim autoridade no assunto e sabemos todas as melhores estratégias que você deve fazer. Cara, dá uma olhada depois no nosso canal. Tem muito vídeo legal, muita informação, muita dica top pra você que quer entrar no mercado de rifas online fazendo do jeito certo e ganhar dinheiro de verdade com isso. Então bora agora pra tela do meu computador que eu vou abrir o nosso robô de publicação em grupos de WhatsApp que sim, leva a sua comunicação em massa para grupos de WhatsApp de todo o Brasil divulgando suas rifas. E junto disso, eu vou pular uma estratégia bem legal de uma rifa bem simples de um produto que muitas pessoas desejam e que você pode virar aí 2 mil reais de lucro fácil, rapidamente, na sua conta fazendo essa estratégia de WhatsApp. Então bora lá que eu vou te mostrar agora. Bom, nesse vídeo eu vou te ensinar como divulgar, como vender todas as suas rifas em grupos de WhatsApp. Agora, o que ninguém te ensina, que é um detalhe muito importante, é que não basta divulgar qualquer rifa por grupos de WhatsApp. Você tem alguns tipos de rifas específicas que você vai poder usar de fato pra divulgar em grupos de WhatsApp. Então é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Além de mostrar a ferramenta que faz isso pra você automaticamente, eu vou te ensinar também como que você tem que pensar. isso hoje está muito em falta. Você vai ver muito vídeo no YouTube que fala, ah, divulgar rifa no grupo de WhatsApp, cria sua rifa e joga aqui. Não, cara, não é assim. Pra você vender rifas, você tem resultados com vendas de rifas, você tem que definir primeiro o público que você vai alcançar, depois você cria o produto daquela rifa específico pra aquele público. Eu tenho uns vídeos aqui no canal, vou deixar aqui embaixo, que te ensina a criar o produto certo pro público certo. Então, por exemplo, eu costumo dizer que pra você criar uma rifa de um determinado produto, você tem que ter um grupo de pessoas que desejam muito aquele produto. Então, se você errar nessa estratégia, isso joga toda a sua estratégia de vendas por água abaixo. Porque entenda uma coisa, divulgar rifas em grupos de WhatsApp não quer dizer vender rifas, né? Quer dizer divulgar apenas. Você pode divulgar sua rifa em mais de 100 grupos e não vender nada. Ah, Rafael, eu não vendi, sua estratégia deu errado. Não, o produto que você está divulgando deu errado. Por exemplo, vou fazer um exemplo simples aqui no site. Aqui no nosso site modelo, eu estou aqui com a rifa de uma camisa do Flamengo. Cara, pensa nessa analogia simples. Adianta eu anunciar a rifa de uma camisa do Flamengo em grupos aleatórios? Em grupos de mulheres que estão trocando receita, por exemplo? Em grupos da torcida do Vasco? Não, não vai vender nada. É a funcionalidade? É divulgar em grupos que não vende? Não, não é divulgar em grupos. É a estratégia que usou que está errada. Então, a melhor forma de você vender rifas, né? Vamos trocar esse termo então. Vender rifas em grupos de WhatsApp é o que eu vou te ensinar agora. O jeito certo de fazer. Então, primeiro ponto, você tem que pensar no seu produto. Você tem que pensar o quê? Se as pessoas que você vai divulgar desejam muito o seu produto. Vamos usar aqui dois exemplos rápidos. Imagina que você encontre grupos de viajantes, né? Grupos de pessoas que adoram viajar, que estão sempre viajando. O que você pode anunciar nesse grupo aqui? Uma rifa de uma viagem. Rifa de uma viagem. Vai dar certo? Vai dar muito certo. Por quê? Rifas em grupos de WhatsApp, você alcança 250 pessoas em cada grupo que você publicar. E eu vou te mostrar aqui, ó, uma ferramenta que faz isso pra você automaticamente. 24 horas por dia ela faz esse trabalho. Então, a conta que você pode fazer aí, que é uma conta muito simples, que é o seguinte. Imagina se essa ferramenta postar pra você aí em 20 grupos num dia. 20 vezes 250, 5 mil pessoas. Se ela fizer isso pra você durante 30 dias, 150 mil pessoas alcançadas. Sempre ela busca os grupos automaticamente. Ela entrega a sua postagem com imagem, vídeo, o que você quiser dentro desses grupos. É a função WhatsApp Grupos aqui do nosso robô de vendas, tá? Então, eu vou te mostrar o funcionamento dela aqui. Mas antes, vamos voltar pra essa questão estratégica. Se você vai entrar em grupos, em grupos, vamos colocar aqui, grupos da sua cidade, que tem ali pessoas, ou mais, né? Pessoas fazendo compra e venda de algo, você tem que criar uma rifa de produtos baratos, né? Produtos baratos que vão te dar um giro. Vou te mostrar aqui. Ah, se você vai entrar em grupos de gamers, né? Da molecada, de jovens aí, que estão reunidos ali falando de gamers, animes, esse tipo de coisa, você vai rifar o que ali? Você pode rifar um videogame. Tem um vídeo aqui nosso ensinando como lucrar 4 mil fazendo a rifa de um videogame, por exemplo. Você pode rifar uma cadeira gamer. Você pode rifar um mouse gamer. Tá? Você pode rifar um kit gamer que a gente ensina aqui também. Tem vídeo aqui ensinando. O vídeo a gente mostrando aqui cinco produtos legais pra você rifar e faturar mais de mil reais. Então, você tem que pensar primeiro nessa questão. Bom, beleza, Rafael. Eu já tenho o produto ideal, já tenho o público que eu quero alcançar. Beleza? Então, a partir de agora, a gente entra numa linha aqui que eu vou ensinar a vocês agora como fazer. Então, a primeira coisa, eu quero que você abra aí nossa calculadora, tá? Nós temos aí o site rifando.net barra lucros traço rifa. É a nossa calculadora disponível gratuitamente. Mesmo que você não seja nosso cliente, você pode usar sem problemas nenhum. Não sei se você já sabe, mas hoje nós temos mais de 2.700 clientes que são aí clientes nós que utilizam a estrutura que nós entregamos pra ganhar dinheiro no mercado de rifas online. Hoje, os nossos clientes ganham muito dinheiro no mercado de rifas online devido a um seguinte fator que é diferencial da nossa empresa. Nós não te entregamos somente um site de rifas online, que é esse site modelo aqui. Muito legal, um site moderno, atrativo, com todas as funcionalidades que você precisa. Tudo que tem no mercado, o nosso site tem exatamente igual e algumas funções adicionais, mas nós te entregamos um treinamento completo com mais de 9 módulos que te ensina tudo sobre rifas online, estratégias do zero, como definir produtos, como definir a quantidade de bilhetes, como definir absolutamente tudo, quais as melhores formas de divulgação. E entregamos pra você também, além do site do treinamento completo, o nosso robô de vendas, que é o robô aqui que eu vou mostrar uma funcionalidade dele pra você, mas é um robô que tem 7 softwares integrados, disparo de WhatsApp, extrator de contatos no Instagram, disparo de directs no Instagram, postagem em grupos de WhatsApp, disparo de WhatsApp integrado com o chatbot, onde ele responde seus clientes de forma 100% automática, além de um extrator de contatos da OLX, um sistema que extrai contatos atualizados da região que você quiser e do perfil do público que você quiser. Você consegue segmentar suas listas através desse extrator. Mas então, como eu estava dizendo, a nossa calculadora aqui, ela fica disponível pra você utilizar. O que é essa calculadora? Você joga aqui algumas informações e ela te mostra algumas simulações, formas que você pode criar sua rifa e ter lucros aí nesse mercado. Então, a primeira delas é, você coloca o valor do prêmio, depois você coloca aqui verba de anúncio, caso vá fazer, nesse caso aqui você não vai fazer verba de anúncio, porque a postagem em grupos é gratuita e o seu lucro nessa rifa. Então, vamos imaginar aqui que você tem um prêmio barato, vou colocar aqui um prêmio de R$500, verba de anúncio zero e se você quer lucrar aqui R$2.000, tá? Então, ele já te falou, só a meta em vendas é de R$2.500, então, o que você tem que trabalhar? Como o valor do seu prêmio é de R$500, você pode fazer também diminuir um pouco o seu lucro, mas vamos deixar esse valor aqui, você pode trabalhar, por exemplo, com 250 números de R$10, se você for trabalhar somente vendendo em grupos de WhatsApp, é interessante dois pontos, tá? Que eu vou colocar aqui, por exemplo, pontos importantes aqui, é valor do bilhete, então, trabalhe com valor de bilhetes baixos, tá? Valor do bilhete, trabalhe aqui com bilhetes de R$10, ok? E três, quantidade de bilhetes também, quantidade de bilhetes. não trabalhe com muitos bilhetes, trabalhe com uma quantidade que vai de R$100 a R$250 no máximo, tá? Eu, inclusive, acho melhor utilizar a quantidade de R$100 bilhetes. Se você diminuir seu lucro aqui, por exemplo, para R$1.000, aí, ao invés de você fazer uma rifa de R$2.000, você pode repetir ela de novo, fazer duas vezes, você trabalharia aqui, ó, com 150 números de R$10, seria muito mais interessante. Mas vamos à estratégia em si, de como você faria. Imagina, por exemplo, vou abrir aqui o Mercado Livre, uma rifa de um produto doméstico, tá? Se você for encontrar um grupo aí somente da sua cidade, um grupo de mulheres e tal, que se interessam por esses utensílios de casa, né? Vou abrir aqui Casa Deco e vou abrir aqui ferramentas também, se o público for mais voltado para o lado masculino. Mas aqui, ó, nas coisas de casa, por exemplo, tapete, não, não acho tão interessante assim. Coisa de cozinha, talvez seja mais interessante. Olha aqui, ó, panela elétrica prêmio multicook, né? R$179, olha que prêmio legal. A gente abaixa aqui o valor do prêmio de R$500, para R$179, olha só a meta como fica simples. 100 números de R$11, ou então, olha que legal, 50 números de R$25, mas eu acho que 100 números de R$11, aqui de R$12, fica melhor essa estratégia, tá? Aí, você pode fazer as fotos da panela, você nem precisa de comprar, posta no grupo e explica como vai funcionar a sua rifa. Obviamente, com o seu site no ar, você deixa o link que as pessoas vão entrar aqui e escolher os números para comprar. E no caso da ferramenta, olha essa, furadeira, parafusadeira, né? Você tem um grupo de homens aí, uma furadeira com parafusadeira já completa o kit, R$199, produtos baratos, fáceis de rifar que vão dar uma alta margem de lucro. Então, como funciona o nosso robô que publica em grupos de WhatsApp? Você vai vir aqui primeiro, na opção buscar grupos, tá? Quando você vir na opção buscar grupos, você coloca o termo que você quiser. vamos supor, eu vou colocar aqui receitas, não sei se tem grupo de receitas, pode ser um teste para a gente buscar aqui o público mais feminino, que é o público mais interessado nesse assunto. Através do grupo de receitas, você pode escolher produtos que estão ligados a esse tipo de coisa. Então, eu já achei esse produto aqui, através dele eu acho outros relacionados, panela de arroz, um kit de faqueiro, jogo de panelas aqui, enfim, você vai escolher o melhor produto, tem a airfryer também, você vai escolher o melhor produto relacionado, tá? Em cima disso você cria sua rifa. Lembre-se que a calculadora te mostra isso, quanto mais barato o seu produto, mais fácil de você virar a rifa e lucrar bastante. Agora, tome cuidado para não pegar um produto barato demais, um produto de 50 reais, que é muito mais fácil para a pessoa comprar esse produto ao invés de comprar sua rifa, tá? Então, enquanto o robô busca grupos, olha só, ele já achou até então um grupo, 31 grupos de receita. Então, ele encontra esses grupos aqui, tá? E quando ele encontra esses grupos, você salva esses grupos no sistema e ele automaticamente entra nos grupos e faz uma postagem. Eu, inclusive, vou fazer esse teste aqui com você ao longo desse vídeo. Então, olha só, ele encontrou 39 grupos, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui em validar grupos. Tem que selecionar todos aqui. Validar grupos e ele vai iniciar o processo de validação de grupos aqui. Quando ele inicia o processo de validação do grupo, ele vê se aquele grupo está ativo ou não. Ele traz o nome do grupo, olha só, semana dos recheios, dicas doces e salgados. Então, ele está fazendo a validação dos grupos aqui, tá? Quando ele faz essa validação dos grupos, automaticamente ele começa a encontrar os grupos relacionados e salvar os nomes dos grupos aqui, tá bom? Então, quando ele salva os nomes dos grupos é porque o grupo está ativo. Então, olha só, basta terminar aqui, esperar que ele termine, conclua as buscas. E, pensa só, olha só, ofertas de páscoa, bolo no pote, semana dos bolos no pote, 208 receitas fits, receitas caseiras, tem muita essa questão do fit. Então, você pode buscar produtos aqui relacionados também, tá? Lembrando que eu parei ele na pesquisa de grupos. Ele poderia ir para muito mais grupos ali ainda, tá? Encontrar muito mais grupos ali facilmente. Tá vendo? Alguns grupos podem não existir mais, tá? Então, existe essa questão. E aí, eu vou te mostrar, ó, gastronomia informativa, receita deliciosa, e aí, eu vou te mostrar aqui como que ele faz, como que você faria o processo da campanha. verificado com sucesso, salva a lista de grupos, você salva no seu computador, lista de grupos, receitas, você pode ter essa lista salva, né? Eu vou deixar aqui, a área de trabalho. Pronto, deixei aqui, e aí, você vem nas campanhas, e você pode criar uma campanha. Aqui, você personaliza a sua mensagem, aqui, você coloca imagens, você pode anexar imagens, vídeos, áudios, ou aqui, você pode anexar arquivos. Quando você cria a campanha, vou tirar aqui, essas duas campanhas, quando você cria a campanha, você deixa ela pronta aqui, e aí, você pode já fazer o disparo de mensagens, né? Quando você cria a campanha aqui, para enviar tudo para dentro dos grupos. Ele automaticamente, entra em grupo por grupo, e faz a postagem, da sua campanha ali. Então, foi o que eu fiz aqui agora, as contas. Imagine, você pegar um item simples, com preço baixo, encontrar um grupo de pessoas certas, e anunciar suas rifas dentro desse grupo. Porque a jogada está toda aqui, como eu disse anteriormente. Encontrar as pessoas certas, a rifa fica atrativa. Se você faz uma rifa de um produto, por mais barato que seja, esse valor dessa rifa, e por mais valioso que seja, esse item, se aquelas pessoas não estão conectadas, com esse produto, não adianta, não vai dar certo. Então, gostou dessa dica? Se você quer iniciar sua estrutura de rifas, com o suporte da nossa equipe, com o site pronto, com o treinamento, com robôs de divulgação, com sete robôs de divulgação, como você já viu até aqui, e com toda a estrutura necessária, para você ter sucesso, como os nossos mais de 2.700 clientes têm hoje, é só acessar nosso site, rifando.net, que está aqui embaixo, e lá você tem contato com a nossa equipe, que vai atender e chamar todas as suas dúvidas. Ok? Eu espero que tenha gostado. Deixa o like nesse vídeo, pra gente, pra nos ajudar. Aqui no nosso canal é vídeo todo dia, como você já sabe, inscreva-se também no canal, e qualquer coisa, deixa um comentário, uma sugestão, uma dúvida que tenha ficado relacionada ao assunto. Ok? Então é isso. Grande abraço, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.